TEM NOVAS INFORMAÇÕES TEM NOVAS INFORMOS TEM IO hablando por eu ter ido embora. Obrigado, R2. Espero que ele veja isso dessa maneira. Checa as pesquinhas. Pegue-as enquanto ainda estão quentinhas. Algo está me dizendo que eu consigo. Retornou, então? Aproxime-se. Luke... Uma coisa falta. Vader deve confrontar Vader. O Darth Vader é meu pai? Seu pai, ele é. Existe mais um Skywalker. Yoda sempre estará com você. Obi-Wan. O outro de quem ele falou? Leia. A Leia é minha... irmã? Sua intuição é uma boa guia. Vamos, R2. Precisamos voltar para a frota. Vamos, R2. Isso mesmo, R2. Não nos resta mais nada aqui. Vamos para o ponto de encontro. Vamos, R2. Vamos lá. Vamos, R2. Vamos, R2. Vamos, R2. Vamos, R3. Vamos, R2. Vamos, R2. Vamos, R2. É, vamos, R2. Você nunca vai adivinhar, mas acabei de receber novos dados. Eu pedi pra virem consertar aquela porta, mas os droides de manutenção estão todos do outro lado dela, então... É, não vai ser nada fácil. É, não vai ser nada fácil. É, não vai ser nada fácil. Minha equipe está pronta. Também vou com vocês. Como vamos chegar até Endor sem que o Império perceba nossa presença? Nós pegamos emprestado algumas naves de carga do Império, estão no hangar. Vamos nos infiltrar com elas. Entendi. Vamos indo. Vamos lá. 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 Você nunca vai adivinhar, mas acabei de receber novos dados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tio e eu cuidaremos disso. Você fica aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali! Rebeldes! Estão procurando o gerador do escudo. Não podemos deixar que eles avisem que estamos aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMPAÇcom COMPLODE Tchau! Vamos! Busque ajuda! Vai! Não! Vamos atrás deles! Ah, alguma dica de como pilotar essas coisas? Estranho! Não falta! É assim que cuidamos deles! É assim que cuidamos deles! Ataque de gol! Ainda não temos acesso! Mais soldados! Toma essa! Pegamos eles! Temos companhia! É isso aí! Olha, essas motos seriam melhores em Tatooine! Muito menos árvores! Já encontrou um prêmio dessas coisas? Mais desses caras! Para! Não teve a menor chance! Na música! Não teve a menor chance! Não! Não teve a menor chance! Não, não! Talvez a gente devia ser tripulado numa dessas coisas! Não! 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 Essas coisas têm potência! Se inscreva no canal e ative o sininho. Onde está a lenha? Nós nos separamos. Ju, espera, espera, não! Aqui é! Oh, aponta essa coisa para outro lugar. Minha cabeça! Meus circuitos! Você entende alguma coisa do que estão falando? Ah, sim, mestre Luke. Agora fazemos parte da tribo. Leia! Luke, o que aconteceu? O Vader está aqui. Ele é meu pai. Seu pai? A força é poderosa em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. De algum jeito, eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo. Ah, então, vamos lá. Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escudo. Acha que podemos mesmo confiar nessas bolas de pelo? Não consegui. Amém. Obrigado.